Ovinho Ovinho eu vou sentar, bem devagarinho agora eu vou empinar Rebolo gostoso pra você gamar, com o dedo na boca vou sensualizar Agacho eu sento, eu quico, quico, agacho eu sento, eu quico, agacho eu sento, eu quico Faço movimentos pra te alucinar, faço quadradinho daquele jeitinho Vem com MC Suzy você vai gostar Ovinho eu vou sentar, bem devagarinho agora eu vou empinar Rebolo gostoso pra você gamar, com o dedo na boca vou sensualizar Ovinho eu vou sentar, bem devagarinho agora eu vou empinar Rebolo gostoso pra você gamar, com o dedo na boca vou sensualizar Ovinho eu vou sentar, bem devagarinho agora eu vou empinar Rebolo gostoso pra você gamar, com o dedo na boca vou sensualizar Aham, ovinho eu vou sentar, bem devagarinho agora eu vou empinar Rebolo gostoso pra você gamar, com o dedo na boca vou sensualizar Aham, agacho eu sento, eu quico, quico, agacho eu sento, eu quico, aham Agacho eu sento, eu quico, faço movimentos pra te alucinar Faço o quadradinho daquele jeitinho, vem com o MC Suzy você vai gostar Ovinho eu vou sentar, bem devagarinho agora eu vou empinar Rebolo gostoso pra você gamar, com o dedo na boca vou sensualizar Aham, ovinho eu vou sentar, bem devagarinho agora eu vou empinar Rebolo gostoso pra você gamar, com o dedo na boca vou sensualizar Aham, ovinho eu vou sentar, bem devagarinho agora eu vou sensualizar Obrigado.